Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando, continuando a nossa resolução do Exame Nacional de Acesso ao Profimático de 2015. Estamos na questão de número 30, uma questão de razões trigonométricas. Vamos iniciar a leitura e, posteriormente, apresentar uma solução. Vem com a gente, vamos lá. Na figura estão assinalados três ângulos retos. A gente observa aqui que eu tenho três ângulos retos, então, consequentemente, eu terei três triângulos retângulos. E a gente disse que tem três ângulos de medida alfa. A gente observa também na figura. Sendo AB, isso é medida AB, que mede 1, que você percebe que já é um cateto, desse triângulo retângulo, BC, que é esse aqui, Ele quer saber o valor do cosseno de alfa. Bacana? Então, o que é que a gente tem aqui como orientação? A gente tem três triângulos retângulos e a gente vai fazer o quê? Vamos começar aqui a trabalhar com esse triângulo aqui da esquerda, né? Esse que já tem uma hipotenusa, medindo BC, que é justamente 5. Então, a gente já tem essa hipotenusa 5. Ele está te pedindo o quê? O cosseno. Então, como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? Lembra que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Eu já tenho hipotenusa e quem é o cateto adjacente a alfa? É o que está colado a ele, é esse. Então, eu vou chamá-lo de X. E vou trabalhar com esse triângulo que a gente desenhou de vermelho. Então, vamos lá. O cosseno de alfa, lembrando que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, no caso desse triângulo que a gente pintou de vermelho, é o cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é 5. Bacana? Então, como é que a gente já determina esse valor de X? Então, X vai ser 5 cosseno de alfa. A gente deixa isso aqui guardado. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com outro triângulo. A gente vai trabalhar com um triângulo que está ao lado do vermelho. A gente já tem o quê dele? A gente já tem novamente a hipotenusa. A hipotenusa é esse X aqui. Igual como a gente tinha nesse outro triângulo, que a hipotenusa era assim. Agora, a hipotenusa é X. Vamos desenhar o cateto adjacente, igual como a gente fez no triângulo. O cateto adjacente eu vou chamar de Y. E vamos trabalhar nesse triângulo que a gente está pintando de azul. Então, vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez no primeiro passo. Segundo passo, a gente vai ter o quê? O cosseno de alfa. Novamente, cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah, Ananis, eu quero pular essa etapa, porque eu já sei o quê. Tudo bem, aqui é só para a gente estar relembrando. O cateto adjacente é o nosso Y. Está aqui, Y. E a hipotenusa é o nosso X. Bacana? Ah, mas quem é o X? A gente tem aqui, o X é 5 cosseno de alfa. Vamos lá substituir. Então, vai ficar o quê? Cosseno de alfa é igual a Y sobre quem? 5 cosseno de alfa. Bacana? E agora, a gente multiplica em X e vamos obter o Y. Multiplicar em X, que a gente vai usar a propriedade fundamental das proporções. Ou seja, o Y vai ser o quê? 5 cosseno vezes cosseno. É cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Bacana? Pronto, a gente obteve aqui o Y. O Y é quem desse triângulo branco aqui? O Y é justamente a hipotenusa. Está vendo que a gente está procedendo da mesma maneira, no triângulo vermelho a gente hipotenusa e a gente mostrou quem? O cateta adjacente, determinou o cateta adjacente. A mesma coisa no azul. Tinha a hipotenusa, determina o cateta adjacente. A mesma coisa a gente vai fazer no triângulo branco. Então, vamos para o nosso terceiro passo. Então, o nosso terceiro passo é isso. A gente vai trabalhar com esse triângulo branco aqui. Bacana? Então, pronto. Só para assinalar aqui, aqui foi o nosso primeiro, aqui o nosso segundo e agora a gente vai para o nosso terceiro. Bacaninha? Então, vamos lá. Novamente, cosseno de alfa, cateto adjacente, que no caso aqui é 1. Não é isso? Cateto adjacente, novamente, seu hipotenusa. Você já deve estar de saco cheio disso aqui. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa, que é o y. É isso? Pronto. E agora? A gente já tem aqui o y. Então, cosseno de alfa, ele vai ser o quê? 1 sobre 5 cosseno ao quadrado de alfa. Vamos fazer aqui assim. Multiplica em x. O que é que eu vou ter? Aqui 5 cosseno o quê? Cosseno vezes cosseno ao quadrado. Produto de mesma base, conserva a base, somos expoente. Vai ficar cosseno ao cubo de alfa. Igual a 1. Vou passar o 5 para lá. Então, a gente vai ter que o cosseno de alfa é igual a raiz cúbica de 1 quinto. Ou seja, o teu cosseno de alfa, aqui no caso, vai ser 1, que a raiz cúbica de 1 é 1, e a raiz cúbica de 5, é um número irracional, você deixa. Então, geralmente, a gente tem que racionalizar, mas nesse caso não vai precisar, porque já tem a opção. Você vai observar que já tem a opção, e a gente vai marcá-la corretamente. Então, você já observa aqui que é o nosso item B. Está vendo? Uma questão bem bacana envolvendo razões trigonométricas. Uma questão básica, que é só a aplicação direta da razão trigonométrica. Você aplicou a mesma razão trigonométrica três vezes, até obter o valor que ele te solicitou. Bacana? E aí, gostou da resolução? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o teu comentário aqui abaixo. Um forte abraço. E até a próxima.